Eu sou uma nova cidade na UK, na Inglaterra. Eu tenho um plano de trabalho para fazer o fim de julho ou agosto para receber uma visita à Inglaterra. A minha senhora ministra, o Raul, eu tenho um plano de trabalho com relação à cooperação bilaterais. A Inglaterra, o Raul e a União Europea, o Raul, o União Europea, tem problemas com Ita. Ita, Timor-Leste, vão estar em boa situação de acordo. A Inglaterra, Ita, através da União, eles vão morar de bilaterais. Quando bilaterais, o Passport de Timor vai à Inglaterra, não tem problema. A minha senhora corre bilaterais. Garante de confiar. E agora eu tenho um processo de preparação para a Inglaterra. para fazer o poor enquanto para fazer as operações e para after attacked do Ministro. E Judora Começa, o Raul, você achou de é. A mulher tem problema para fazer o país da Inglaterra. Os hebben es. O Raul, o Raul, o Raul e o Raul. Tem problemas de trabalho para a Inglaterra e o Raul... E a gente olha para fazer do Estado para fazer as operações bilaterais. 쓹 indicated показadas também, Olha só que quer ajudar as caixas das proximidades em Inglaterra É claro que jovens é um projeto para ter para-aviso guardar de embajWas. a liderança da Inglaterra, e tem a embaixada agora o serviço de Carlos, para depois fazer a cooperação bilateraleira. Não é isso aí que olhamos o tempo para a semana ruas, não é? Não é isso aí a comunicação, não é? Embaixada da Inglaterra, não é? Não é um investidor da Inglaterra, não é? 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 O momento já tem como a gente que tem a embaixada, não é? Então, o que é, o que é? e a minha tentou agora, então, a atividade Aneimos, então Anei Ambassador, mas nunca inclui, exemplo, a atividade 20 de maio, então a área Anei Ambassador, a atividade 28 de cerneia, a Loro Bote Romana, então a área Anei Ambassador, e depois a Anei, Timurã, Timurã, Balu, Matemos, Anei Ambassador, e então ligamos, a Liga da Sanon, cada vez é a resposta, então em boxe, vamos cada vez a resposta, As hãs foram bastantes, as hãs foram levados. Nós temos outros serviços da fábrica, mas não o serviço de gente, mas não o organizamos. Isto pra fazer uma organização a Timora vai organizar seus filhos.